Bom, você já contou, né, quando eu caí aqui, literalmente eu caí em cima da mesa, daqui a pouco o Dudu tá vendo o jogo ali do nosso próximo, nosso próximo não, ele tá vendo, é, o nosso próximo adversário, Cruzeiro Esporte. O Esporte tá ganhando, inclusive. E nós vamos atrapalhar ele, nós vamos atrapalhar ele, né. Ó, ele chegou, gente. Vamos ver, vamos tomar muito tempo dele não, depois a gente fala com vocês aí nos comentários. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Já vou pôr ele em destaque aqui, né, pra gente aproveitar. Põe ele em sola aí. Que noite, hein, que dia, que noite, hein, Eduardo. Maravilhoso. Também eu só quero falar que vocês estão usando meu 4G de novo. E além do 4G, além do 4G, o flash do celular, porque o hotel aqui, meu quarto, tá sem iluminação e sem Wi-Fi. Vamos lá, Criança. Meu pai, amado. Nossa. Mas então, Emelio, ficou mais importante ainda. Obrigado, Eduardo, pela colaboração. Ué, cara, a curiosidade nossa é a seguinte, né, tamo aí junto, acompanhando todo esse sucesso aí do Goiás na Copinha. Há quantos anos, meu amigo, há quantos anos a gente não tinha essa sensação, né, de estar disputando bem uma copinha. E me conta aí um pouco dos bastidores, o que você pode dizer, como é que tá a garotada. Hoje foi um passeio do Goiás 4x1, podia ter sido mais, né, no campo sintético lá de Guarulhos. Conta aí pra nós, meu irmão. Eu tô passando os gols aqui, rapidão. Vai lá, vai lá, vai lá. Não tem nada, não. É, mas hoje foi bom, hein. Eu consegui chegar na frente. O terceiro gol foi um golaço, né. Foi. Ah, foi, cara. Não sei se o Guilherme tem os gols aí, você tem, Guilherme? Rapaz, eu até tenho, só que eu... Eu tava até com um vídeo aqui, tá subindo aqui, um vídeo que eu fiz, né. Eu coloquei os gols, já tomei um strike aqui do YouTube. É, não deixa quieto. Então, é a segunda vez na história, né, que a gente chega nas quartas. Porém, é a primeira vez na história que a gente chega com um time tão novo. Isso aí nunca aconteceu. O Goiás sempre, a vez que foi vice-campeão, o time era majoritariamente de último ano e com alguns atletas 94, que tinha mais um ano. Ou seja, era como se todo o nosso time hoje fosse 2002 e tivesse alguns 2003. E o nosso é o contrário. A grande maioria tem mais dois anos de sub-20 ainda. Só tem um atleta, que é o Alan, que é o último ano de sub-20. Mas, ano que vem não tem ele, tem o João Paulo. Então, acaba que vamos trocar um bom atleta por outro bom atleta. Mas eu acredito que, pra Copa Indy 2024, boa parte desse time não vai estar mais lá. A gente vai ter que buscar atletas lá nascidos em 2005, 2006 e vamos forte de novo. Sensacional. Cara, e agora? Já sabe se vai jogando? Não, não sabe. Vai ter esporte cruzeiro, a gente vai pegar o vencedor do esporte cruzeiro, que estão jogando em Araraquara. Só falta a Federação Paulista mandar a gente ir lá para Araraquara. Duas horas de onze, duas horas e meia de onze, para jogar lá quarta-feira. Depois, se classificar, voltar para São Paulo, né? Então, o ideal seria eles virem para cá. Mas não se sabe, a gente não sabe ainda. E deixa eu te perguntar, como é que foi a situação aí do gramado sintético hoje? A gente até se falou isso depois que o Goiás eliminou o Fluminense, né? A gente falou que os garotos poderiam sentir a diferença. Eu vi que não foi problema, mas a bola fica muito viva, né? Um dos atletas até aceitou isso. Tem vários problemas. Primeiro, o calor. Esquenta muito a chuteira. A gente quer peladeiro e sabe como é que funciona. E não é muito diferente daquilo, não. O gramado sintético de pelada. É mais fofo, né? Tem mais borracha, tá? É mais fofo. É muito melhor. É muito melhor do que o campo que a gente jogou em Itabata e Guaratinguetá. Mas é muito melhor. Dá para ter jogo, né? Vocês viram que deu para ter jogo. Mas até os atletas se acostumarem, ele é 30 minutos do primeiro tempo. Bola muito rápida, quica mais, é veloz e o campo é menor. A gente estava jogando lá em Guaratinguetá, o campo era 110. Era o Cerro Dourado Antigo, era 110 por 75. Aqui é bem menor. Aqui é o limite... Lá era o limite maior e aqui é o limite menor. Então, mesmo assim, os atletas foram muito bem. E foi uma bela partida. O Pedrinho até se beneficiou, né? No primeiro gol, né? Sim. A bola até engana o zagueiro e ele aproveita e foi esperto ali e ia ter o gol. Exato. Estava atento, né? Exatamente. O zagueiro errou o tempo da bola, ele só ganhou na frente, limpou a jogada. Eu acho que o mais legal da Copinha até agora não são nem as vitórias. É como está sendo as vitórias. Jogando futebol, todo o Brasil falando que o time está jogando futebol, elogiando coletivamente o time, esse pra mim é quase mais importante do que a vitória. Se a gente estivesse ganhando, jogando mal, na retranca, fiquei desespero, eu não ia estar tão feliz igual eu estou ganhando, jogando bem. É verdade, isso é verdade. Depois transmita um abraço do sintonismo heraldino para o Mário, tá? Fiquei muito emocionado com a entrevista dele no jogo passado. Todo mundo sabe aí, eu não sei se você sabe, mas a maioria das pessoas que me conhecem sabe que minha mãe também está fazendo um tratamento, né? Contra o câncer. Graças a Deus ela acabou de se livrar, né? Do câncer também e desejo tudo de bom aí para a mãe do Mário que ela também vai se livrar dessa doença, se Deus quiser. Se Deus quiser. Mário que você transmite aí para ele. Vou falar. Alguém tem uma pergunta? William, você quer perguntar alguma coisa com o jogo hoje? Está no ralo. Guilherme? Pode ir, Guilherme. Não, o que mais me chamou a atenção, trazendo um pouco do que a gente... Do que foi apresentado, né? Faz um ano, né? Faz praticamente um ano que você está na frente aí da categoria de base. Tendo nove meses. Aí, nem um ano ainda, né? Quando foi apresentado, falou-se muito sobre a questão do Goiás já vim pronto da categoria de base com o jeito de Goiás jogar, com atletas mais fortes, né? E isso está sendo mostrado agora na Copinha que os atletas chegam a ser assustador como os jogadores do Goiás são fortes, né? Por exemplo, o Andrei ali, o cara é um monstro, ele é gigante, né? O Wendel, o Pedrinho, o Goiás ganha muito nas jogadas de corpo. Como está sendo essa preparação, né? Se isso já é... Na captação, isso já é observado, né? Na montagem dos jogadores da base, isso já tem sido... É um critério que vai ser adotado daqui pra frente? É, bom, são dois pontos. Tem aqueles atletas que visivelmente são fortes, como é o caso do Andrei, né? Como é o caso do Nolasco, o zagueiro. E tem aqueles atletas que são magros, mas que são jogadores de força, que é o caso do Simeone, por exemplo. Ele tem uma força absurda, só que visivelmente ele não é tão forte assim, mas ele tem a força que precisa pro futebol. Isso aí foi um trabalho muito bem feito do nosso preparador físico, o Valen. Ele faz um trabalho de excelência. Os meninos preparam o físico, o jogo inteiro abafando o adversário. Muito difícil você ver um time aqui na Copinha com essa pegada. O que eu vi aqui até agora é o Sport e o América Mineiro. Que é 90 minutos na intensidade, marcando lá em bloco alto, entendeu? E isso é muito mérito do Wagner e dos atletas que compraram a ideia. Da nossa fisiologista, a Júlia, que não pôde vir pra viagem. Dos fisioterapeutas, que não tivemos nenhuma lesão até agora. Então é todo um corpo técnico aqui que tá trabalhando pro que foi o pedido do presidente quando a gente assumiu de ter atletas de mais força. E é o que tá acontecendo. É claro, na captação, eu não vou nunca desmerecer aquele atleta franzininho que é habilidoso. Pelo contrário, eu vou trazer ele e fazer um trabalho com ele pra ele ganhar força. Como foi feito com o João Paulo também. Chegou aqui no palito e hoje já é um jogador com mais corpo, com mais força. E é nosso trabalho aqui de ser muito bem feito por esses profissionais. Eu só queria uma observação sobre a questão do Pedro, né? Do Pedrinho, que até no profissional ano passado, quando ele era utilizado, ele sempre entrava como extremo, né? Qual que tá sendo esse trabalho nesse campeonato, né? Na Copinha, ele tá jogando mais por dentro, é um jogador de muita mobilidade, né? Abre espaço pros outros também, de lado. Como é que tá sendo esse trabalho com o Pedrinho ali? Qual que realmente é a função dele quando ele subir? Seria um jogador de lado mesmo, do drible? Jogador mais centralizado? O Pedrinho, na minha opinião, ele faz as quatro à frente. Os dois extremos, o camisa 10 e o falso novo. Até o próprio camisa 9, que tem força. Eu, desde que eu vi o Pedrinho, eu vi ele mais como um meio de campo, meio atacante, tipo o Claudinho, que tá no Zenit, que era do Bragantino. Eu vejo ele mais como esse meio atacante, meio vertical, diferente do Marquinhos. O Marquinhos Gabriel até já foi esse meio um tempo atrás. Hoje, com mais idade, nem tanto. Mas o exemplo claro é o Claudinho, que era do Bragantino. Eu vejo o Pedrinho, no meu entendimento, performando melhor de meio atacante. Mas aqui, ele tá fazendo o camisa 9 muito bem também. E ele faz essas... Qualquer função ali na frente, ele faz muito bem. Maravilha. Aqui tem uma pergunta aqui do Marco Faria, né? Sobre o técnico Mário Henrique. Mário Henrique, ele chegou ano passado, né? Ele veio do Cruzeiro, né? Como é que foi essas contratações? Junto com ele veio o Célio Lúcio, né? O Célio Lúcio já não faz parte mais, né? Só contar aí como que foi a escolha da comissão técnica, preparador físico, você já era do Goiás? Isso foi... Apesar de que nós já falamos isso aqui, né? Na primeira entrevista do Eduardo. Mas o pessoal quer saber aí. Informar o... O... Não. A escolha do Mário, né? Eu tava... Foi escolha junto eu e o Arley. Com aprovação do presidente. O Arley já conhecia o Mário. É de infância, pois o pai do Mário foi treinador do Arley no comercial. Então, ele já tem uma história muito antiga. E o Mário fez um belo trabalho no Cruzeiro. E ele veio pro Goiás mesmo, por causa do Arley, por causa da amizade. Ele é um treinador muito renomado no mercado. Fez uma bela campanha com o Cruzeiro também ano passado. Acho que chegou nas quartas também. Foi da mesma maneira. Ele pegou o time depois de acabar o Mineiro, em dezembro. Teve cinco semanas pra treinar. E levou o Cruzeiro pras quartas de final. E com o Goiás é a mesma coisa. É o que eu falava sempre. Eu acho que eu falei aqui, falei em outros lugares, que bate na técnica. O nosso grupo é bom, não tinha dado liga ainda. E a resposta tá aí. Esse é o mesmo... É praticamente o mesmo elenco, né? A base é o mesmo elenco que jogou contra o Real Noeste, né? Não, é o mesmo time... É o mesmo time... É o mesmo time que... Só troca... Só troca o Cauã pelo alo. Mas... Ah, não. E o Pedrinho de novo, né? Enfim. É quase o mesmo time da final da Copa Goiás. Entendi. É pra você ver, né? Como que o resultado, ele não pode dar o... Na categoria de base, o resultado não é tão importante, né? É o trabalho, né? A formação, né? Porque se fosse igual o futebol profissional, que trocasse as peças, né? Com o resultado negativo, a gente talvez não teria o mesmo resultado. Esse aqui é o trabalho em conjunto, até de gestores anteriores. 50% do time já estava no Goiás antes de eu chegar. 50% veio depois. Então... É um trabalho em conjunto de anos, né? Entendido. E uma pergunta... É só complementando. Pode falar. Não, só complementando, né? Perdemos a final, né? Da categoria de base no campeonato do OEAM. E nem tudo é terra arrasada, né? É por isso que a gente fala que tem que ter muita calma. Porque os resultados não podem ser tratados de imediato, né? Sempre queriam o resultado de imediato. A maior competição da base, e o Goiás deixou tudo aqui do estado para trás, né? Vamos dizer assim. Isso aí é muito bom. O que acontecia antes é que a gente não via um time organizado. É um time... É um profissional do quilate do Mário, que o Eduardo já falou, né? Que é renomado no país inteiro. Então, o que a gente não via era profissionalismo. O resto eu esperava que acontecesse naturalmente, mais cedo ou mais tarde. Mas vai lá, Guilherme. Uma pergunta minha, né? O Cauã, né? O Cauã, eu sigo uma página no Twitter, né? Que fala só de jogadores de base, né? Para ficar de olho, jogadores jovens, né? E ele fala muito do Cauã. O Cauã, ele já era do Goiás quando você chegou? Ele era aqui de Goiás, né? O Cauã, o Ismael, que hoje é preparador físico do Sub-15, fez uma captação lá no Pará e trouxe ele com 14 anos. E ele tem 17 anos ainda, né? Sub-17. Esse hoje, 2003, primeiro ano do Sub-20. É um atleta muito promissor. Ele é 2006? 2005. 2005? 2006, só o Alejandro. Só o Alejandro, né? Eu errei na minha publicação hoje. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Aqui, uma pergunta interessante aqui do Chacan, né? Tem algum jogador... A gente sabe que tem alguns olheiros aí dentro da... Em outros jogos, analisando a copinha, né? O Ed já trouxe um, né? Que é o Denzel, né? Que jogou a copinha desse ano, agora... Não, não. O Denzel trouxe... O Denzel trouxe antes da copinha. Ele tá fechado com ele já tem um mês, já. Ele disputou... Ele disputou o campeonato paulista do primeiro semestre, não me engano, pelo Ituano. Fez 20... Não, segundo semestre. Fez 20 jogos e 8 gols. E jogou um jogo também na Série B pelo Ituano. E aí surgiu essa oportunidade de mercado pra ele. E aí eu trouxe pro Goiás. Contrato de dois anos. Eu sou travante de referência, né? Diferente das características do Valber e do Pedrinho. E já tenho apalavrado com um goleiro também. De um time aqui. 2005. Desce a copinha. Desce a copinha. Eu não posso falar quem que é, porque não tem nada assinado. É palavra do presidente comigo, entendeu? E aí... Mas é um goleiro... Muito bom goleiro. 17 anos de idade, que foi destaque da copinha. E esse grupo de captação, eu fiz um... Na verdade, cada um na raça, né? Hoje todos os jogos são transmitidos. Eu fiz uma seleção ali no Excel pra tentar cobrir quase 100% dos jogos. Com seis ou sete profissionais do Goiás mesmo. Treinador do Sub-15, do Sub-17. Treinador de goleiro. Pessoas que entendem do futebol, entendem do clube, pra estar de olho nesses jogos. Então a gente cobriu quase todos os jogos da copinha, mas tudo online. Entendi. Então... Hoje o Paulistão Play facilita muito a gente poder acompanhar os demais jogos, né? O que não tá no Paulistão Play, tá aí no canal da televisão, né? Não. Paulistão... Olha o que eu olho. Olha no Paulistão Play, né? Pra você ver ao vivo. Todos os jogos ficam salvos no start, com estatísticas individuais de cada atleta, com melhores momentos de cada atleta. Tem uma rede do futebol, que você pega o passado do atleta, quando acaba o contrato. Você pode monitorar o atleta lá. Então tem muitas ferramentas hoje em dia que você não precisa estar em um estádio novo pra estar vendo. Entendi. E talvez eu possa estar comentando uma pergunta repetida aqui, que já tem sido falada aqui até mesmo em outras lives. A sua pretensão nessa live, nessa Copinha, qual que era a sua expectativa? Até onde você esperava, assim, que o Goiás iria, assim? A sua expectativa, assim, pé no chão, assim? Até onde você queria ir, né? Pra ali você já tava ali, por exemplo, satisfeito com o rendimento, né? Já com estar com esse time tão jovem. Após os amistosos preparatórios pra Copinha, eu esperava estar onde a gente tá. Chegando nas quartas? Não. Se chegar na final, eu vou falar final. Pelos amistosos que a gente fez. O que me preocupava muito era o campo de Guaratinguetá. Esse me preocupava muito. Me dava... Me tirava o som na noite. Porque a gente sabe aquela sensação que, por exemplo, os caras conseguem jogar mais que isso, mas que não tem como jogar nesse campo. Essa era a sensação. Aí foi pegar um campo bom hoje em dia e ter tudo certo. Eu já achei que... Guaratinguetá jogou no... No Guarujá. Não, Guaratinguetá e Itabaté. Guaraté. Itabaté. Eu já, no início, reclamei muito, mas depois eu falei, rapaz, esse trem... Esse gramado ruim aí. Tem uns três tipos de variedade de grama, né? Pro Fluminense, a gente sabia que os caras não iam jogar, porque a gente ia ficar em cima deles. Não ia dar tempo pra eles respirarem. E foi o que aconteceu. Mas também nossos atletas saíram mortos do campo. O Pedrinho quase deu tela preta. Onde acabou a jogada? Não, 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 não. Estava acabado. Estava acabado. E, assim, é uma curiosidade, né? Os atletas mais jovens conseguem recuperar mais rápido que o atleta já com mais rodagem? Mas aqui não tem atleta velho, né? O mais velho aqui é o vovô Alá, que os caras chamam ele. O vovô Alá tem 18 anos, 9 anos, então. 17 anos. Então aqui... É porque a gente sabe que é 36 horas. É muito Goiás... No mínimo, 72 horas. O Guto falou isso na coletiva agora, né? No último jogo. Então, no mínimo, 72 horas. Mas é muito Goiás e é um dos outros times também, né? Só que a gente joga de uma forma muito mais intensa do que os outros times. Então a gente vai ter mais desgaste. O esporte também dá muito bem, viu? Só que o time do esporte é todo mais velho. O time do esporte é muito mais velho que o nosso. O único clube novo, assim, igual o Goiás, é o Cruzeiro, com atletas jovens. Nem o Palmeiras tem atletas jovens igual a gente. Tem golaço, 2x0. 2x0? Então é isso, né? É, lá tem o esporte. O esporte é bom. Eu já tinha visto o jogo, desde que foi com o Corinthians. O esporte é bom mesmo. Está aqui o meu amigo Viena, o Vitor Ramos, o Boca. E aí, Boca? Que poker onde? Deu azar, hein? Ontem nós fomos brincar um pokerzinho, rapaz. Agora mais o Boca. Ficou bravo, hein? Cadê a pergunta do Eder aqui, gente? Ajuda aí, meu amigo. Pedro Bahia? Aqui, ó. Pergunta do Eder, cara. Perguntando se existe algum problema em relação ao Pedro Bahia, né? O Pedro Viena. O Pedro Bahia. Só correu o desligamento dele, coincidentemente, que o time jogou, né? Mas o Pedro Bahia, ele é o último ano dele, né? Ano passado. Não, ele é em 2012, né? Ele está igual ao Alas. Seria o último copinha dele. Mas nada a ver isso daí, não. Coincidência. Show de bola. Então, não tem nada a ver. Inclusive, você já explicou aqui, né? Que ele saiu para uma pessoa boa. Ele treinava bem. Eu lembro realmente de você falar do Pedro Bahia. O que mais? O pessoal não mandou pergunta. Pimenta aqui dando enaltecido aqui, ó. Pimenta aqui acompanha. Cobre aí, diariamente aí. O Goiás e dá uma ênfase muito grande, né? Na categoria de base, né? Eu mesmo, toda vez que eu quero confirmar alguma coisa na categoria de base, eu falo com o Pimenta. É a minha referência aí, né? Meu jogador mexicano ainda, segunda divisão. Joga muito. Aqui, ó. Respeito, Eduardo Pinheiro. Ele que é... Ele que é setorista do Mais Goiás. Ele que é setorista do Mais Goiás e meio campista. Ele que é setorista do Mais Goiás e meio campista mexicano. Ganhar título é bom, é? Mas o projeto está apenas começando. Tudo é fera. Grande abraço, Pimenta. Olha, o Fábio está perguntando aqui se tem algum... Observando o que você achou do Cauã Canela, né? Esse é um travante do... Muito bom jogador. Só que o Novo Horizonte, esses times já grandes, né? Quem não sabe, o Novo Horizonte é um clube empresa muito bem... Muito bem estruturado, muito bem gerido no profissional, mas muito mais na base. Então, o time... O lateral direito que entrou em 2006, muito bom jogador também. Mas é time que só libera o atleta e o profissional com venda, né? Não tem jeito. Só me engano, o Novo Horizonte não tem sete ou oito... Escolinhas. Escolinhas espalhadas pelo Brasil, né? Rapaz, essa captação aí, né? Sim. Eles investem bastante. Mas, rapaz, Cauã Canela é nome demais de jogador. Isso aqui, você pode, daqui uns 5, 6 anos, vai estar ouvindo o nome desse cara aí, ó. Cauã Canela. Porque é nome de jogador folclórico, sabe? Lateral direito é muito bom também. Bom time. É porque o nosso time não deixou eles jogarem, mas eles colocaram o Curitiba na roda. As oitavas. Na terceira fase. Curitiba que era um bom time também, né? Era um time que dava se destacando aí, né? E foi uma surpresa pra mim o Novo Horizonte não tinha que ter eliminado. O Dudu... Dudu, eu queria saber o seguinte, cara. Aconteceu alguma coisa inusitada aí? Você pode contar pra gente? Ou tá tudo dentro dos conformes? Teve, tirando a arbitragem, lá em Guaratiguetá foi complicado pro time da casa. Eles estavam ganhando de 1x0, né? E aí o Juizão deu 9 minutos de acréscimo na plaquinha, né? 9. E depois o Júlio, eu lembro. A torcida caiu matando, caiu matando. Do nada, o Votor deu 6. Eu falei, não é possível. Eu vi isso aí. Não é possível o negócio desse. Aí foi isso. Aí foi engraçado, mas de cabeça... A gente tá muito focado aqui. A gente vê alguns clubes que dão folga pra jogador. A gente tem treinamento todos os dias. Agora mesmo o Wagner tá indo com os atletas que não jogaram na academia aqui do lado. E fazer trabalho físico com aqueles atletas que não estão jogando. Então não parou um segundo. O fisioterapeuta fazendo banheiro de giro com os atletas, fazendo recovery. Trouxe botinha, trouxe maca. E é só um fisioterapeuta. O Fluminense tá com 45 pessoas na delegação, 25 atletas e 20 comissão. A gente tá com 7. Então cada um se desdobra aqui. E tô muito focado mesmo com o seu objetivo. O Marcos Augusto tá perguntando se já teve alguma sonda. É uma pergunta que talvez você já não vai revelar, mas já tem alguma sondagem? Alguém já procurou sobre algum atleta do Goiás? Seja parte da imprensa também, né? Pra fazer alguma entrevista? Não, não teve nenhuma procura, não. Teve muitos scouts. Eu tava assistindo hoje um jogo com scout do Strasbourg. Já teve do Valencia, do Sevilla. Tem vários scouts aqui. Mas proposta não teve, não. Até porque eles mapeiam, depois mandam pra diretoria. Depois observam mais um pouco. Não é assim da noite pro dia que eles vão contratar alguém. Mas com certeza já vai ter vários atletas aí mapeados pro exterior. Show de bola. Show de bola. Desses jogadores, né? Acho que é a pergunta de todo mundo, né? Como que vai ser a expectativa? Pela expectativa que tá gerando a Copinha, né? Terminando aí dia 25 a Copinha, né? Na sua visão, assim, quem hoje pode integrar? Ou se todos têm condição de integrar aí o elenco principal, né? Todos. Eu acho que o forte nosso é o conjunto. Todos têm total condição de estar no profissional. Isso aí vai ser depois. Vai sentar com o Guto. O Guto vai escolher quem eles querem. Eles estão assistindo todos os jogos. Todo jogo o Emerson Ávila me manda mensagem comentando o jogo. Então, isso aí já estão sabendo com qual atleta eles vão contar. E depende muito da carência do profissional também. Lembrando que primeiro de março começa o brasileiro sub-20 também. Então, não vai ter tempo de descanso, não. Entendi. A Copa Verde ainda vai ser disputada pelo time sub-20? Vai ser misto, eu acho. Começa fevereiro, né? Vai ser... Até porque a gente vai ser... Tem muito atleta no profissional, né? Então, acho que vai fazer uma mescla com os atletas que não estão jogando o goiano com o atleta da base. É dia 22 de fevereiro, se não me engano, que começa a Copa Verde. E outra coisa também, o povo fala de captação, o que acontece? Hoje em dia, os times sub-20 aqui, a maioria dos atletas são 2002, 2003, igual o cara falou do Floresta aí. São atletas de último ano sub-20, então não tem por que a gente trazer para o nosso time. Só se for um atleta que tem muito potencial para chegar no profissional. E atleta com potencial, já no profissional do Goiás, passei titular do nosso time, eu não vi, até agora, nenhum. Tem um Thiaguinho do Lago Santa, muito bom lateral, mas só vem com opção de compra, né? Então, não é muito interessante para o Goiás, não. O Pimenta pergunta, Eduardo, qual é a emoção de, na sua primeira copinha como dirigente, já conseguir esse feito e você foi um dos ministros esmeraldinos depois da classificação de hoje? Na verdade, o time vice-campeão na Copa São Paulo era para eu estar jogando na reserva. Esse que eu ia perguntar. Era para eu ter sido vice-campeão em 2013, só que um ano antes eu fui para os Estados Unidos, mas era o mesmo time. Tanto é que eles contrataram um goleiro para ser a reserva do Paulinho. Então, acho que os dinos do futebol estão querendo me levar aí para, dessa vez, eu poder chegar até a final. Mas é mérito de todos. Como eu falei, desde a gestão antiga, tem atletas que vêm da gestão antiga, tem atletas que foram captados de profissionais que nem no Goiás estão mais, e tem atletas que chegaram esse ano, na nova gestão. Então, é mérito de todo mundo. A Lorena, a Lorena que não é a Lorena. Parabéns, Eduardo Pires, esses ministros vão chegar na final, com certeza. Aqui é o Elton Jones, de Aparecida de Goiânia. O nome de guerra é a Lorena? Entrou no perfil da esposa. E pelo perfil da esposa, o Elton. Será que esse é vigiado? É monitorado? Porque é histórico na minha conta, antes de você estar vendo vídeo. A pergunta do João Paulo aqui, acho que é nem para o Eduardo, mas para todos nós, torcedores. Porque o Pedrinho já foi vaiado na Serrinha passado. Foi não? Entrou. Foi vaiado? Foi. Foi. Eu já comentei, o João falou aqui na última vez, que os atletas têm que cobrar os mais experientes, não têm que cobrar. O João Paulo, vou dar o exemplo do João Paulo. Entrou, foi descrito e tal, mas ele está seis meses sem jogar um jogo. Seis meses sem jogar um jogo e já estreou na Serrinha lotada contra a Paracidense. Então, você quer que um menino dezenove anos faça o quê? Seis meses sem jogar? É muito complicado. O Goiás treinou vinte dias só. Então, o torcedor passou lá, mas faz parte. Já está pedindo a cabeça do Guto Ferreira. Não tem lógica, né? Tem. Jogou bem, o Goiás jogou bem contra o Atlético Goianiense. Boa parte da partida jogou bem. Se você for pegar o contexto que eles quase não treinaram, tiveram vinte dias de treino, foi um bom partido. Então, torcedor é passional, mas eu só acho que quando os meninos da base forem profissionais, tem que incentivar, igual o Santos faz. O Santos se incentiva pra caramba. Até demais. Tem até 24 anos lá que eles continuam incentivando, achando que alguma hora vai dar certo. E do Goiás, o Pedro tem 18 anos. Então, tem que cobrar de quem está lá há mais tempo, de quem é mais rodado, não de quem está vindo da base. Eu também penso assim. A gente tem que ter um pouco de paciência até com... Igual a entrevista do Willio Oliveira, de apresentação, foi muito interessante. O Willio Oliveira é um jogador que teve uma passagem discreta. O pessoal criticava bastante ele. Ele fala que ele volta um outro jogador que demorou uma tempo a mais. Ele tinha 21 anos. Você pode pegar todos os atletas aí da Série A, que estouraram, que estão bem. Tirando os fenômenos, Marcos Leonardo, Henrique, tirando os fenômenos de seleção de base. Todos os outros vão vingar com 22, 23 anos. Você não vai ver atleta de alto nível na Série A com 20, 21 anos, se não for esses atletas diferenciados que são de seleção brasileira. Vou dar o exemplo do Jabá, lá do esporte. Ele subiu com 20 anos de idade, ficou rodando alguns clubes lá da Série D, ficou na reserva do esporte um ano e agora só com 23 anos que ele foi estourar. Então, tem que ter essa paciência. A gente teve o caso do Arthur Rezende, do Murilo, que subiu com 20 anos e depois foi estourar com 23, 24 anos. Então, é parte do processo. A exceção é Hendricks, Marcos Leonardo, Ângelos da Vida. Essas são exceções. Um pouco de jogador que consegue performar, assim, tão jovens, né? Por exemplo, até, por exemplo, quem performa muito jovem, por exemplo, o Búcio Júnior, né? Aí ele... No profissional não rendeu tanto, né? Demorou ainda da liga, né? Desde 17 anos, né? Por exemplo, dá o caso de atletas do Goiás que performaram já com 20 anos. Hernando e Dolor e Dolor e Dolor. Por quê? Seleção de base já, são atletas muito diferenciados. Agora você vai pegar o Thiago Menos, que foi com 21, 22 anos. Você vai pegar outros ali, foi por volta dessa idade. O Eric também, o que aconteceu com o Eric? O Eric pegou seleção de base também. É um atleta de nível diferente. Então, vai despontar com 20 anos. O Eric, ele já compõe o elenco profissional desde 2012, né? Final de 2012, ele já estava ali, né? Não, não, o Eric chegou depois que foi vice-campeão da Copa de São Paulo. Foi em 2013, né? Em 2013, perdão. Em 2013, ele já estava ali, né? Só que profissional mesmo, referência. E reserva, entrando a pouco e outras coisas. Foi em 2013? Não, foi em 2014. Em 2014, ele foi titular, né? Foi titular em 2015, que foi revelação. Em 2014, ele jogou também. Em 2014, ele jogou. Jogou titular? Então, ele foi revelação em 2015 se ele fosse titular em 2014, né? Em 2014, foi o... Era ele, o Murilo, tinha Linniker, né? O 6x0 no Palmeiras foi em 2014, né? Foi, em 2014. Foi. Porque ele fez três gols, né? É isso mesmo. Foi. Ele foi revelação. Só pra voltar aqui na pergunta do João Paulo. Cara, eu... Eu acho que a torcida tem que ter um pouco, sim, de paciência com os moleques quando estão no profissional. Vou até deixar bem claro pro Mike. O Mike Pado. Que nós não estamos falando de não cobrar da base. Nós estamos falando do garoto da base que vai pro profissional, às vezes, numa fogueira. Eu, ano passado, discordei de algumas vezes que o Jair colocou. O próprio Pedro. Porque era uma situação que eu via, pelo menos, que não dava pra ele render da forma que a gente esperava. Não era jogo pra ele. Entendeu? É claro que nós tínhamos limitações de elenco, etc. Perdendo o jogo, etc. Então, assim, não vou entrar muito a profundar nesse assunto, mas sobre a paciência, né? O Mike tá colocando aqui, ó. Tem que cobrar da base. Nós estamos falando quando o atleta sobe pro profissional. Entendeu? E é isso que eu entendi do que o Eduardo falou aí. É na situação de cobrar de quem é mais velho, no caso, quando tá em campo. Então, assim, é diferente as duas coisas, né? Cobrar da base nos campeonatos da base, ok. Mas cobrar do garoto da base, né? No jogo profissional, vai lá o garoto. É essa paciência que o João Paulo tocou no assunto aqui, que nós trouxemos aqui pra situação. Deixa eu colocar aqui a pergunta do Daniel Fernandes pro Eduardo. Eduardo, você esperava que essa copinha fosse ter tantas zebras, entre aspas, como Corinthians, Flamengo, Atlético Mineiro, que já se despediram? O Flamengo, um caso à parte, que veio com o terceiro time, né? Mas o investimento que eles têm também, não sei se pode dar essa desculpa. Mas eles não estavam com o time jovem, não. Eles estavam com o time igual o nosso, se não for mais velho. Só que com atletas do grupo 3 deles. O restante, os status estão no profissional. Agora, Corinthians, Atlético Mineiro, o Corinthians são muitas surpresas pra mim. Muitas surpresas. Eu achei que eles foram vice-campeões do brasileiro sub-20. E não sei se muitos atletas são profissionais, não. Igual foi com o Flamengo. Mas o que acontece é o seguinte. Esses clubes paguem menos. Os clubes de cada cidade, aqui de São Paulo, Floresta. Eles vêm com o time, tudo em 2002. Tudo atleta é cascudo, né? E aí, muitos desses times, eu não sei, de fato, como é que tá o Atlético Unido, se tá com o atleta jovens. Mas vamos supor que eles estão igual o Goiás. Ele tá uma mestre de 18, 19 anos. Quando pegam os caras tudo cascudo de 20 anos, que já jogou estadual e tudo mais, complica, não é fácil, não. E depois é a vontade, né? Os caras vão atrás de um prato de comida. E, às vezes, no time grande, os caras já são mais boleirão, não querem nada com nada. Tem muito disso também. A gente viu isso com o Fluminense. Tipo, o Fluminense, eu acho que é uma... individualmente, é a melhor do Brasil hoje. Aquele time que a gente ganhou. Só que o que vale é a vontade de chegar lá dentro de campo e brigar com o prato de comida, que é o que falta pra muitos desses times grandes. Que o Palmeiras tem. O Palmeiras tem a qualidade e tem a fome. Isso que é o que faz esse torcedor. Exatamente. Aqui, peraí. Hum, 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 hum. Peraí só um minuto. Vou colocar a perda aqui. O Vitor Pimenta faz uma pergunta interessante aqui embaixo. Ele traz aqui, de novo, sobre o Pedrinho. Se ele tem potencial de chegar nas categorias de base da seleção brasileira. Ou pra ele vai ser um pouco mais concorrido. Tem uma concorrência pesada, né? O Pedrinho aí na posição dele. Ali é complicado pra ele. Talvez mundial, sul-americano, muito difícil. Porque quando for esses torneios, aí vai Ângelo. Aí vai... Tem vários atletas aí que não fugiram do nome aqui agora, mas que jogam na função dele. Agora, às vezes, os torneios intermediários ali, tipo de Toulon, que o Eric foi, pode ser que ele seja convocado, sim. Como o Wendel também tem condições. O Kawan tem condição de estar na seleção, que são atletas jovens, né? Que estão se destacando. Sexta-feira começa, né? Quinta-feira começa, né? O sul-americano, né? Sub-20. É que os atletas de 2004 que estão na seleção, eles já estão jogando titular nos times deles, né? Uhum. O João fez uma pergunta interessante. Você já tinha explicado, mas eu não sei se... Deixa eu pôr a do João. Aqui, o João Gabriel que mandou essa pergunta, e eu copiei, colei aqui, copiei do WhatsApp. Pergunta pra ele se, na hora da captação dos jogadores, o fator físico é prioridade, já que é nítido que o time do Goiás é mais forte e mais alto do que o adversário. O adversário. João Gabriel. Não. Eu, particularmente, eu viso primeiro a técnica, porque é muito mais fácil você colocar força no cara técnico do que colocar técnico no cara de força. Então, a gente visa primeiro a qualidade técnica, o refino técnico. Se o cara tiver alinhado o refino técnico com a força, melhor ainda. Se não, vamos fazer um trabalho. O Miguelzinho mesmo, que entrou uma fumaça contra o Fluminense, é um atleta de baixa estatura, franzino, e que a gente está implementando o trabalho de forçar aos poucos por ele. Então, não é só a força que importa. Quando o Figueira jogou por último aqui, começou a jogar o Miguel Figueira, ele tinha quantos anos? Alguém me ajuda aí na situação. 20, 21. Ah, 20, 21. É porque o Mike, o Mike... Mas assim, Carlos, eu sei que você não pode cobrar do atleta. Eu falo que não xingar e tudo mais, mas eu falo o caso do Pedrinho, que o cara que entra com raça todo jogo, com vontade, aí beleza. Agora, que esse cara que entra... Sabe? Estou dando o exemplo do Figueira. E quem entra assim, não tem nada com nada, esse tem que ser cobrado mesmo. Se o cara não demonstrar pelo menos raça, vontade, ele pode cobrar mesmo. Tem essa. O Figueira tinha 19 anos, né? Quando ele jogou. 18 anos quando ele jogou aquele jogo da Sul-Americana contra o Saúde-América, né? Ele é titular, né? Na Sul-Americana. E tem 18 anos. Vamos lá. Exatamente. Então tá aí, Mike. Pode cobrar sim, tem que cobrar. Principalmente esse exemplo que você deu aí, né? Deus me livre de um carro para aquele outro. Tem erro também de quem não coloca opções, né? Para o treinador. Para o treinador ter que colocar o Figueira. Naquela preguiça que você mesmo citou aí, é porque a situação do time estava muito ruim também, né? É, não tinha santo, né? Por exemplo, vamos citar, por exemplo, nessa época. Não tinha o santo que não estava pronto, né? Os jogadores do meio também não estavam prontos ali. Então o time estava todo desfacelado ali, não teve a preparação adequada, né? E o time chegou muito desequilibrado para o jogo, né? Então, é igual, aprendi essa palavra de equilíbrio com o Eduardo. Agora eu fico vendo o switch dele, né? Equilíbrio, né? Tinha um jogador mais velho, um jogador mais jovem, né? Aí como que você põe, por exemplo, o meio-campo era o Senna e o Figueira, né? Com o Daniel Bessa, né? Tinha o quê? Três jogos que tinham jogado, né? Aí você vem com o ataque Marcinho, Rafael Moura e Vinícius. Aí não dá. Vinícius, Vinícius... Vinícius dá base, né? Então, difícil. O Chacan pergunta aqui, Eduardo. E os contratos dos nossos atletas? Está tudo ok? Tudo renovado? Eduardo, vou lembrar você que se você precisar sair, é a hora que você quiser, viu? Fica à vontade. Só tirar mais umas dúvidas aí, eu saio. Não, pode ficar à vontade. Os últimos que a gente fez contato profissional que não tinha é o Diego, lateral direito e o Thierry. Então, todos estão com contato profissional, sem chance, sem perigo de perder. Aí, show de bola. Ele perguntou... Lembra uma vez... O Guaçaz, é uma boa campanha em 2019, eu acho, 2018. Chegou na terceira fase. E aí, tinha um meio de campo, o Zé Vitor, que ele tinha 18 anos, 19 anos. Estava com um contrato amador. Botou toda a Copinha e desapareceu do Goiás. Porque, quando você é maior de 18 anos, não tem contato profissional, qualquer clube da Europa pode te levar. E aí, o Alfonso está perguntando aí, né? Só posicionar... Aí, tem que perguntar para quem foi o treinador dele. Mas ele faz as quatro da frente. Também que é o amadurecimento de jogador, ele vai encontrando ali o seu melhor jeito de jogar, dentro de campo, né? Igual o William fala, o jogador tem a... O Andrei, que estava voando na Copinha, volante, ele jogou vários jogos esse ano, essa Copa Goiás e centroavante. Rapaz, o que eu xinguei o Andrei na Copa Verde não está escrito. O Andrei ficou 10 minutos nervoso, mas ele teve 10 minutos nervoso. Depois, eu achei que ele desempenhou bem o papel. Só que foi o comecinho do jogo que ele estava um pouco nervoso. É, ele estava meio... Mas aqui, ele está carregando o tempo. Mas eu acho que é porque também ali, por exemplo, igual quando ele estava ali na beirada do campo ali, eu conversava com o jogador do campo, não tinha barulho, não tinha nada, você gritava ali, o cara não via, né? Então, é difícil. Nervoso, normal. Mas o... Assim, o jogador que... Eu acho que tem um futuro... O Pedrinho tem... Já é claro que tem um futuro, assim, né? Dentro do Goiás, mas o Wendel... Eu acho que desde o... O Wendel me conquistou naquele jogo do Real do Noroeste. É um jogador que... Ele tem um... O diferencial ali da jogada individual, né? Vai para cima, não tem medo, né? O Wendel joga melhor contra equipes profissionais do que na base. Ele foi o melhor jogador para mim, né? É cabaço, né? Levou o amarelo hoje. Cabaço. Eu rio naquela entrevista. Nosso zagueirão, o Marcos Algo. Eu falei o que ele falou. Eu falei assim... Eu falei assim... Você é cabaço, hein, Wendel? Ele falou assim... Eu acabei de falar isso na Esporte TV. Eu falei... Você está brincando. Ele falou mesmo. Falou. Falou. O jogo acabou, né? Eu estava feliz pra caralho. Comemorando. Ele levou o amarelo. Acabou a minha felicidade até agora. Ele faz a diferença mesmo. Mas tem o Reginaldo, né? O Reginaldo aí que já... Tem o Reginaldo e o Miguel. Vamos ver quem é que vai... E o Valber também, né? Porque o Valber entra e coloca o Pedrinho de ponto. Vamos ver como é que vai ser. Eu não mexeria. Eu, se eu fosse o Mário, eu não mexeria. No Pedrinho ali, não. Deixa ele quieto. Do jeito que ele está jogando ali. Que vão estar voando. Acordado 100%. Vibrou aí. A namorada quer me ligar aqui. Não, eu tinha equipado o meu no modo avião aqui. Faz três perguntas aí que estiver faltando e me despeço. É uma coisa que eu até comentei nos vídeos meus, né? O Daniel, qual que é a questão contatual dele hoje com o Goiás? Ele tem a opção de compra? Ele tem a opção de... Ele é do Fluminense. Ele é do Fluminense, né? Prestado, tem a opção de jogar lá com o Goiás. Certo. O Zé Ricardo, né? O Zé Ricardo que hoje é profissional no Goiás, ele é da base do Fluminense, né? Ele... Muito bom jogador, né? É. Ele é da base do Fluminense. Jogão. Jogou muito. Ah, o João Vitor nós já falamos isso aqui, mas é porque tá... O Goiinho do túmulo já vai... Já vai... Ou vai ser Guarulhos ou vai ser... Ou vai ser Araraquara. Tá aí, João. Ou Guarulhos ou Araraquara. É... Então o próximo jogo é quarta-feira, só falta definir o horário. Então é isso, eu te agradeço. Quarta-feira. Se for Araraquara é à noite, né, provavelmente. Pô, precisamos ver um jogo à noite, né? Porque só jogo de dia, quebra as pernas da gente. É um olho na tela e outro no trabalho. O calor que tá aqui, tá maluco. São Paulo, né? São Paulo é chuva com calor. Ah, Mari. É... Bom, pergunto... Não, cara. Muita pergunta sobre o sócio, cara. Muito problema lá no sócio, torcedor. É... Eu mesmo não consegui fazer meu check-in. Duarte, cara, mais uma vez, bicho. Obrigado. Obrigadão mesmo. Espero que a energia volte aí no hotel. Não, tá com energia. Meu quarto não tá pegando luz e o Wi-Fi não tá funcionando mesmo, não. Desde... Ah... Desde que a gente chegou aqui. Ah, tá. Deve ser uma fase aí. É... Caiu a fase, como dizem os antigos aí, né? Cara, brigadão, cara. Valeu demais. Muito sucesso pra você. Continue. Que você fique aí em São Paulo até... Não, eu só volto... Eu só volto... Nem dia 25, porque sendo campeão, eu fico aqui mais uns 4 dias. Ah, tá. A não ser que tenha caminhão de bombeiro em Goiânia, eu volto. Senão eu fico aqui. A gente vai ter a Votorantim agora, dia 20, também, né? Aqui em São Paulo. Nosso Sub-15. Ah, tá. É verdade. Então, vai ser loucura. Jogo aqui, vai pra Votorantim. O time tá muito forte também. Acho que vai dar pra fazer uma boa Votorantim. Porque é tipo... Votorantim é a Copa São Paulo do Sub-15, né? Tem muito time grande. A gente tá no grupo com a seleção de Votorantim e Juventude Santos. Ah, bom, bom saber. Vou ficar ligado nessa... É, me transmitir no YouTube. Show de bola, show de bola. Vamos ficar ligado nesse torneio. Cara, muito obrigado. Desejo muito sucesso. Mando um abraço pro Mário. Força pra garotada. Que depois de amanhã tem mais uma batalha. Cara, brigadão. Obrigado vocês. Agora eu só volto a falar aqui na live depois do Tito. Do Tito. Então, combinado. Combinado. Beleza? Show de bola. Beleza. Combinado. Fechou. Grande abraço. Boa noite. Um abraço. Obrigado. Boa noite, Eduardo. Valeu. É isso aí, né? Bom demais. Tava aí o Quarlão conversando mais tarde, né? Falou assim, o que será que o Eduardo vai fazer hoje à noite, né? O que será que ele faz à noite? Excelente ideia sua. O que será que ele faz à noite, né? Aí eu pensei, deve estar assistindo aí os jogos, né? Que o esporte cruzeiro vai jogar. Ia jogar no mesmo horário praticamente da live, né? Mas se você quiser saber mais informações aí, alguma análise mais do jogo da...